Respondo isso, dizendo bom dia a todos nessa segunda-feira. Depende, se derem boa tarde a todos no vestiário, com certeza. Garantir, bom dia, boa tarde. Já estamos na segunda, ontem foi domingo e amanhã é terça. Ah, entendi a piada. Descalo ele, porque ele dá boa tarde a todos. A Rerê, o Grêmio, vai dar boa tarde pra você. E a obrigado é pagar uma pizza, um churrasco e um dog na porta do estádio. Boa tarde a todos. Não, não achei, mas eu fui pro jogo acreditando na vitória. Claro que eu achei, mas não foi uma boa tarde a todos. Não sei responder pra vocês. Não entendi a brincadeira. Good afternoon to all the peoples. Meu inglês é qualificado. Com certeza o Grêmio vai chegar forte. Peraí, o Grêmio...